Olá pessoal, bom dia! Um feliz sábado pra cada um de vocês. Passando aqui pra desejar tudo de bom. Um final de semana abençoado pra todos nós, né? E hoje, gente, não é receita, não é vídeo de almoço. Eu vou compartilhar com vocês hoje um pouquinho da minha rotina desse sábado, né? Já levantei faz um tempinho, né? Já fiz aqui algumas coisinhas. Já tomei café. E tava ali pensando, eu disse, eu vou compartilhar um pouco da minha manhã com os meus inscritos. Com meus amigos, pouquíssimas pessoas, né? Mas eu resolvi sentir de gravar um pouquinho com vocês a rotina de hoje. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar lavando um pouquinho de prato que tem aqui, ó. Tem um pouquinho de prato. Geralmente, eu lavo nessa outra pia e vou colocando nessa outra aqui, vai escorrer. Aí amanheceu aqui uma pilha de prato. Porque à noite eu não faço quase nada. Eu chego muito cansada, às vezes faço janta. Chego, faço janta e deixo tudo pra lá. Às vezes nem a louça eu lavo. Eu vou lavar no outro dia. E aí ontem até que eu lavei, mas deixei aqui. Aí agora de manhã, eu jogo uma agulha por cima das coisas que eu tenho aqui e guardo. Né? Porque a gente não sabe o que passa à noite, né? E eu guardo. Aí aqui foi do café da manhã. E agora, né, eu vou lavar com vocês. Eu não gosto de usar detergente pra lavar a louça. Raramente eu uso. Por isso que aqui dura muito tempo um vidrinho desse. Eu lavo com isso aqui, ó. Com sabão. Porque eu acho que espuma mais. Por melhor que seja o detergente, eu não gosto, sabe? Eu gosto mais desse. Uso sim. De vez em quando, eu ainda boto aqui. Agora eu boto muito. Eu gosto de lavar prato bem lavado. Agora de manhã, pra tomar café, eu fiz uma tapioca de coco. Eu não fiz, não. Fiz uma bem grande pra o meu marido tomar café de coco. Ele só gosta de la de coco. Eu não tava aqui, não. Eu comi pão mesmo, sabe? Eu gosto muito de tapioca, de queijo, de ovos. Mas eu não tava rafindo de comer hoje, não. A de coco eu não gosto, não, sabe? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, gente, né? Já terminei aqui, né? Lavei aqui os pratos, né? Dei uma limpadinha no fogão. Hoje eu não vou nem fazer almoço, porque tem arroz na geladeira, tem feijão. Vou só preparar aqui só uma carne moidinha, ó. Pra acompanhar aqui, tá aqui descongelando. Uma porçãozinha de carne moída. E eu tô também na faixinha da casa, gente. Tô limpando a casa. Já limpei ali o meu quarto pra adiantar, né? Passei o primeiro pano no quarto. Aí vim pra cá, né? A cozinha também, eu já passei um paninho. Ainda é cedo, viu, gente? Ainda é cedo. Ainda é oito e pouca da manhã, mas eu já fiz muita coisa. Hoje eu acordei cedo, inspirada. Já limpei o chão da cozinha. Porque cozinha, geralmente, todos os dias eu tenho que limpar. Porque é aquele negócio de gordura, né? Sempre suja. Eu tô sempre passando um paninho com água sanitária. Ou passando cervejazinho. Aí já... O banheiro já tá lavado. Eu lavei ontem, né? Eu lavo duas, três vezes na semana, no máximo. Acho que não tem necessidade de tá lavando todos os dias, né? Porque aqui só são duas pessoas. E durante o dia, assim, eu vou só mantendo aquela limpeza. Botando cheirinho, organizando, né? Lavei ontem. Porque geralmente eu não vou fazer limpeza na casa num dia. Um dia antes eu já lavo o banheiro pra não ficar muita coisa, sabe? Aí hoje eu tô aqui. Eu vou dar uma lavada na área lá fora. Vou limpar o resto da casa. Vou mostrar pra vocês, tá? É... Vamos lá. Bom, pessoal. Tô aqui na sala, né? Eu já varrei aqui o chão pra adiantar. Varrei a casa toda. Sempre eu tô varrendo aquele negócio, né? Levar a recarga, a gente tem que varrer quase todo dia. Mas limpeza mesmo, assim. Passar pano. Duas vezes na semana aqui. Durante a semana. E quando eu não faço na semana, no sábado, eu tenho que fazer, né? Eu gosto de limpar duas vezes. Porque a casa é pequena, não suja muito. Só são duas pessoas. É porque eu sou uma pessoa muito limpa e organizada. Eu não gosto de nada sujo e ir fora do lugar, gente. Por mais na correria da semana que a gente tem que trabalhar, né? A hora da manhã é muito curta. Mas eu procuro deixar tudo organizado, tá? Então aqui eu vou... Já varri o chão, né? Aí aqui o que é que eu vou fazer? Eu começo com a limpeza de água sanitária. Aqui tem bastante água sanitária misturada na água. Tem mais água sanitária do que água, do que o líquido, né? Aí eu jogo na casa, ó. O primeiro passo. E depois, quando eu limpar, aí eu venho com... Depois dessa etapa, eu ligo o ventilador, põe pra secar. Porque eu já tenho o ventiladorzinho ali no cantinho, ó. E aqui é muito quente. Aí daqui a pouco eu ligo o ventilador. Pra secar. E por último é que eu venho com o cheirinho, sabe? Bom, gente. Agora eu vou limpar a parte aqui da garagem, ó. Tá vendo? Ali tem uns panos já que eu já lavei, já estendi ali, né? Jogo de cozinha. Eu tenho três opções, gente, de estender roupa. Tanto aqui na garagem, como lá na área de serviço, como lá em cima. Que tem uma lajezinha lá aqui em cima, que dá pra estender. Eu não tenho um quintal, sabe? Aí então, mas tem essas três opções. Aí aqui fora eu só boto quando é pouquinha roupa, assim, ó. Quando é um paninho fino. E lá atrás é muito complicado de enxugar a roupa. Principalmente nessa época de inverno, né? Aí eu... Aqui tem mais um ventinho. Quando tem muita roupa, eu ponho lá em cima. Que eu já até mostrei pra vocês. Lá em cima tá cheio, que eu lavei antes de ontem. Aí eu deixo lá à vontade. Passa dois dias. Aí mais tarde eu vou apanhar. E essas aqui eu já coloquei aqui. Aí eu vou deixar vocês aqui. E vou filmar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Eu acho que eu vou ficar por aqui com esse vídeo, né? Tô aqui terminando de arrumar o meu quarto, ó. Recorrer à cama. Falta só aqui, é... Passar o pão com o xerife, porque no começo tudo passei logo com a minha sala sanitária, né? Tô ali preparando o almoço, né? Tô fazendo a carne mesmo. É muita coisa. A gente não pode parar, né, gente? Se parar, o tempo voa. Eu vou precisar sair ainda hoje, né? Fazer umas compras. Eu tô aqui arrumando tudo rapidinho pra dar uma saída. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu particularmente amo vídeo de rotina, de dona de casa. Eu gosto muito de assistir. E espero que vocês tenham aprovado aí. De vez em quando eu vou voltar aqui gravando esse tipo de conteúdo. Beijo a vocês. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. E quem sabe mais tarde eu volto mostrando aí alguma receitinha pra vocês. Aguardem, hein? Beijos.